Alô, comunidade! Porto Alegre pede coragem e a esperança pede passagem com Fernanda Melchiona na Prefeitura e Márcio Chagas com o Luiz. É triste ver Porto Alegre deixar o seu povo carente e sem atenção É triste ver a desigualdade ser realidade sem solução Eu quero ver a cidade pra todos que faça do centro a periferia Cultura e arte por toda parte, saúde, alegria Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Oh mulher, eu vou tu Alegre receber esperança Dança Oh mulher, na vida do povo tu trará mudança Avança Oh mulher Oh mulher, na vida do povo tu trará mudança Avança Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede coragem, a esperança pede coragem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 É triste ver Porto Alegre deixar o seu povo carente sem atenção É triste ver a desigualdade ser realidade sem solução Eu quero ver a cidade pra todos que faça do centro a periferia Cultura e arte por toda parte, saúde, alegria Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50